Pois é, pessoal, Felipe Neto, o cabo eleitoral do Lula, declarou apoio ao Lula e ontem fez uma live gastando uma fortuna em figurinha da Copa. Vamos entender o que essas coisas têm a ver, porque sim, tem a ver. Essa notícia foi sugerida por Ancap Z e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? O Felipe Neto fez uma live abrindo um total de 270 pacotinhos de figurinha e completou o álbum inteiro numa live. Eu fico pensando, é até chato desse jeito, né? Você completar algo, um negócio divertido, aquele sufoco de você comprar mais e coisa e tal. Aí o pessoal fez as contas aqui, caramba, o cara comprou o álbum, mais 270 pacotinhos de figurinha, então pagou mil reais em figurinha e coisa e tal. Já estão querendo cancelar o Felipe Neto por conta disso, um monte de gente criticando. Aí o Felipe Neto veio dizer que não, que ele gastou mil reais, mas a live rendeu 3.300 reais, que ele vai dar tudo em doação para boa vontade, né? Ou seja, ele podia ter feito uma live de outras coisas, ganharia também 3.300 reais da live e doaria 4.300 para a instituição de caridade. Então não muda o fato de que ele torrou dinheiro à toa com figurinha da Copa, porque a coisa mais chata do mundo é a pessoa preenchendo álbum de figurinha no final das contas. Podia ter economizado essa e dado tudo para caridade, né Felipe? Pô, tá vendo aí? Porque às vezes, até dá vontade desse pessoal que o Lula ganha em eleição para eles perceberem o problema que eles entraram nessa história. Olha só o que ele disse aqui. Parem de cair no papo do Lula quer regular a internet, porque o Lula quer fazer um projeto de regulamentação das mídias. Isso existe nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha e vários outros. Não, não existe. Lá também eles querem fazer esse tipo de processo de censura de rede social. O que tem lá nos Estados Unidos é o SOPA, que é um projeto, é igual o marco regulatório, o marco da internet aqui no Brasil, que também é uma porcaria, não deveria ter também, mas é o que eles têm lá. Então, não. O que o Lula quer é mais do que isso. Ele quer regulamentar a internet, ele quer censura. E não tenha dúvida que se ele fizer, ele vai. E sabe o que eu acho mais engraçado? É justamente isso. Porque esse pessoal que apoia a esquerda, eles não percebem, mas a esquerda, as primeiras vítimas costumam ser exatamente esse pessoal. Porque o que vai acontecer? Tal o Felipe Neto e mais um monte de gente apoiando o Lula. Se por um acaso o Lula ganhar, eu não acredito que isso vá acontecer, mas se por um acaso ele ganhar, o que acontece? Esse é fatal na esquerda. Começa a briga fratricida entre o pessoal ali, um querendo esganar o outro pelo poder. E aí o que acontece tipicamente é que quem mais sofre com esse tipo de coisa na esquerda é a própria esquerda. A pior situação para um esquerdista é o esquerdista que é da esquerda também, mas não é amigo dele ganhar a eleição, porque aí, meu amigo, ele tá ferrado. Olha lá na União Soviética, ninguém matou mais comunista do que os comunistas da União Soviética. São as primeiras pessoas a serem sacrificadas no socialismo. Felipe Neto tá falando aqui, não que esse negócio de regulamentação, não sei o que lá, vai vendo pra você ver se não vou começar a querer te cancelar por causa de álbum da figurinha. E por outras coisas também, porque, lembra, no passado, olha só, isso aqui o Felipe Neto já teve cabeça, olha só. Pra mim, o Lula é o maior bandido que já viveu neste país. Eu acho ele um tremendo de um filho da puta e quero vê-lo preso. Pra mim... Ele já teve inteligência, ele já foi do lado certo da coisa, né? Então, no final das contas, se prepara, Felipe. Se acontecer... é que não vai acontecer, entendeu? O Lula não vai ganhar essa eleição. Mas se acontecer, esse pessoal vai ser o primeiro, né? Fica aqui o Felipe Neto falando... Ah, não, muito se fala do Lula ser ladrão, os Bolsonaro não. Onde estão os imóveis e as posses do Lula? Ô, Felipe, é mole, cara. É só ir lá num registro eleitoral que tá tudo descrito lá o que o Lula tem em termos de patrimônio. Ele botou lá 7 milhões de reais de patrimônio que ele declarou. Fora os 16 milhões que ele pediu pra serem desbloqueados na Operação Lava Jato. Então, onde é que tá o dinheiro do Lula? Tá aí. 16 mais 7, você faz a conta. É um bocado de dinheiro. Ah, o Flávio Bolsonaro comprou uma mansão de não sei quanto dinheiro aqui. Eu não sei dessa história, não. O que me consta, ele comprou parcelado esse troço aí. Se for verdade também que prendam o Carlos, não tem problema nenhum. Mas o Lula tem muito dinheiro, sim. É só olhar a fichinha dele lá no TSE que você acha onde estão os imóveis e as posses do Lula. E aqui o pessoal... olha só, essa aqui é muito engraçada. Felipe Neto, Boca Rosa, Anitta são jovens milionários, bem-sucedidos, empresários e declararam voto no Lula. Mas o João, que tem um mercadinho na periferia, vota no Bolsonaro porque se acha rico e não percebe que um governo de direita pode fazer com a vida dele. Olha só como é que esse pessoal não percebe a coisa, né? Não, meu amigo, o capitalismo ajuda, é o pobre mesmo, é o pobre que quer capitalismo. O rico sempre adorou socialismo, a elite empresarial brasileira quer socialismo. Pode ver, o pessoal dono do Itaú, dono do Bradesco, esse pessoal muito rico é todo mundo socialista. O capitalismo ajuda é o pobre mesmo, é o pessoal que tem mercadinho, é o pessoal que rala pra ganhar um dinheirinho no dia. Se não trabalhar no dia não tem como comer, não tem dinheiro. Foi o pessoal que foi sacaneado pela esquerda nessa brincadeira de pandemia que eles fizeram aí, nessa coisa. E não fecha tudo, a economia te vê depois como se o único problema das pessoas fosse a Covid, não tivesse nenhum outro problema na vida das pessoas que não fosse a Covid. Então é isso aí mesmo, é você que não percebe, que você que tá apoiando o pessoal rico, o pessoal que quer socialismo é o pessoal rico, é o pessoal aristocrata, que não tá nem aí pra você no final das contas. E o pessoal pobre, dos donos de mercadinho, o pessoal que batalha, camelô, o pessoal que corre atrás de ganhar, esse pessoal tá com Bolsonaro mesmo, esse pessoal quer capitalismo, porque sabe que o governo nunca resolveu nada na vida de ninguém. O que resolve é trabalho, é você correr atrás da sua vida. Se você não correr atrás da sua vida, meu amigo, não vai ter ninguém que vai te ajudar, não. Vai achando que a esquerda vai ajudar alguém. E outra coisa engraçada aqui, o Felipe Neto, o Bolsonaro falou que o Felipe Neto, desculpa, que o Lula apoia ditaduras na Nicarágua, Cuba, Venezuela, e o Felipe Neto falando não que você defende ditaduras sanguinárias na Arébia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes, mas nunca. Bolsonaro nunca defendeu esse pessoal, defendeu a Rússia, o que eu acho absolutamente errado. Mas esses países aqui nunca defendeu, não. Ah, o Brasil tem acordo com esses países? Tem. Como tem também com a Nicarágua, Cuba e Venezuela. Mas a questão do Lula não é o apoio institucional, a questão do Lula é o apoio real. O Lula é amigo dessas pessoas, o Lula elogia essas pessoas, o Lula quer ajudar essas pessoas. Se ele ganhar a eleição, ele vai ajudar essas pessoas. Vai tirar dinheiro do seu imposto para ajudar Cuba, para ajudar a Venezuela. Pode ter certeza para ajudar a Nicarágua. Nicarágua acabou de consolidar o golpe agora, fechar o maior jornal do país. Olha aí a censura da mídia que a esquerda quer e que o Felipe Neto fala que não, vai ter controle da mídia não. Então, apesar do Lula falar isso reiteradamente, que vai fazer o controle social, ele chama de controle social da mídia, né? Censura, o nome é esse, né? Então é isso daí. Às vezes dá até vontade de deixar o Lula ganhar só para esse pessoal perceber o problema que eles entraram. Mas, felizmente, essa chance não existe. Bolsonaro vai ganhar com certeza a seleção. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.